Rádio Rio de Janeiro Programa Mulher Brasileira Entrevista É como a gente está abordando vários temas relacionados ao verão, né? Mais ou menos relacionados, né? As temperaturas subindo E aí fica mais atrativo trocar o esporte em ambientes fechados, por locais abertos Principalmente se existe a possibilidade de praticá-los na praia, gente Mas, se exercitarem terreno de areia, também exige cuidados para evitar quedas, torções e até fraturas Pois é, se a pessoa fala, faz exercício na areia que é melhor Mas tem esse risco também E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o ortopedista Doutor Rodrigo Carriello Bom dia, doutor Rodrigo Seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira Bom dia, Adriana, tudo bem? Tudo ótimo Tudo ótimo Melhor agora, que a gente vai tirar as dúvidas aí sobre atividade física De poder correr na areia Fazer, tem agora os treinos funcionais Vamos começar com a corrida, doutor Correr na areia tem benefícios e faz É bom para as articulações Vamos falar sobre esse pessoal que corre na areia Vamos tirar as dúvidas aí da galera É, na verdade, correr na areia tem vários benefícios Mas temos que ter um cuidado muito grande para correr na areia É, assim, por exemplo, já para quem não consegue Quem não corre na areia, quem não tem essa atividade como rotineira Seria interessante começar a não correr na areia fofa Que exige um pouco mais de articulações Mas quando você está correndo aquela areia molhada Mais firme, né? É, aí você... Mais firme, exatamente Que fica um pouco mais firme E você não exige tanto assim das suas articulações Porque correr na areia, como fala, pode levar a lesões E não é nem tão indicado para correr treta Só quando você está recuperando de certos tipos de lesões Principalmente lesões de tornozismo Opa, então, gente, não é... A pessoa tem mania, né? Já acha que corre um dia e já virou atleta, né? Então vamos cuidar das articulações Eu vejo muitas pessoas fazendo atividades físicas Que eu estou olhando e eu não sou ortopedista Mas a gente está vendo que... Ih, o futuro dessa pessoa, das articulações vão sofrer no futuro Porque às vezes não aparece na hora, né, doutor? A pessoa sofre depois, né? Que vai desgastando, desgastando Depois tem algum problema É... Mesmo Uma outra coisa importante também É a questão, né, para quem está iniciando agora Com o verãozão aí, é bem gostoso Correr na areia É correr de tênis ou descalço Opa! É, esse início também é bem importante Para quem... O descalço seria o mais adequado O melhor Mas para quem ainda não tem contato Não tem experiência com esse tipo de solo É, começar correndo com o tênis Vai dar também mais firmeza Ah, sim! Você juntando correr com o tênis e correr numa areia mais molhada Uma areia mais firme Você vai ganhando confiança e vai dar continuidade aos treinos E qual a diferença, doutor, entre a corrida na areia e no asfalto? Para a própria atividade mesmo De queima de calorias Ou é tudo igual Na verdade a diferença mesmo é o atrito, né? De fazer mais esforço É A corrida na areia, ela exige muito mais do atleta do que a corrida no asfalto Então, assim, para a recuperação de visões, essas coisas todas assim Que você precisa ter um solo mais firme É importante você estar correndo no solo firme e correndo no asfalto A corrida no asfalto, ela é importantíssima Para estar, para manter uma qualidade de vida Entre uma e outra, qual você prefere Depende muito do atleta Depende de qual atleta, que tipo de pessoa está praticando E é muito do gosto mesmo É importante você estar sempre se exercitando Uma ou outra Seja ela qual for, com atenção, com sabedoria, com acompanhamento médico Para que não corra E para quem costuma correr na praia, né? Ou fazer exercícios na praia Às vezes tem inclinações, né? Às vezes a areia não está lá, muito retinha Ou mesmo onde a areia é fofa Tem essas irregularidades, vamos dizer assim É melhor o atleta Ou, na verdade, a pessoa O atleta não A pessoa escolher um trecho mais plano, não é isso, doutor? Mesmo sendo areia fofa? Isso, isso eu sempre falo com os meus pacientes, né? Os desmídeos que ocorrem, sim Existem na areia da praia Aquela areia mais perto da água É um desmídeo muito grande E a sobrecarga do tornozeu é imenso E você sempre sobrecarrega um lado mais do que o outro Eu já tive alguns pacientes que falam Ah, mas eu vou correndo de um lado e vou correndo do outro Então, tem como que levar Eu falei, não, a sobrecarga Primeiro que você nunca coloca um peso Mais de um lado do que o outro Você sempre acaba exigindo mais de um lado Então, o ideal mesmo é correr a areia Um trecho plano, né? Sem esses desmídeos Porque o tornozeu vai agradecer bastante Pois é, é verdade Às vezes a pessoa nem percebe, já está criando uma lesão ali Exatamente Para quem, vamos dizer, para quem está começando Ou é iniciante Qual o tempo que o senhor indica para esse exercício na areia de corrida, por exemplo? Esse exercício na areia É importante aí A gente está, eu sei que falo muito, né? Trabalhar o volume e trabalhar a intensidade É um exercício que vai exigir muito do atleta Então, o desgaste é muito grande Para quem está iniciando Menores percursos com o tempo menor Seria bem mais interessante E a cada dia que você for adquirindo Mais musculatura, mais desempenho Você ir aumentando essas distâncias E aumentando esse tempo Porque o desgaste imenso De você correr 30 minutos na areia Não é a mesma coisa do que você correr 30 minutos no som firme Porque o desgaste é muito maior Então, a gente vai começar Vamos começar, começa caminhando Vamos sentir 5 minutinhos caminhando na areia da praia Vamos ver como o seu batimento cardíaco vai Aventar, vai elevar E você começa, depois desses 5 minutos Você começa a tentar dar esses primeiros passos na corrida Nada de muito básico Não precisa ser veloz Porque o desgaste é imenso Então, você começa devagar Eu acho que uns 10 minutos A 15 minutos Para quem está iniciando Sempre lembrando o que? Iniciar com caminhada De pelo menos 5 minutos A partir de então você começa a correr É tipo um aquecimento, né doutor? Tipo um aquecimento Tem que fazer esse aquecimento implante Porque o torreiro, o tendão de aqueles Eles são muito, muito exigidos E você chegar frio Nesse tipo de treinamento Numa corrida na areia O risco de lesão é muito grande Então, doutor Tem alguma outra dica que o senhor possa passar Para os nossos ouvintes? Além do, óbvio, gente Alongamento que é importante E esse aquecimento Que é essa caminhada de 5 minutos Tem alguma outra dica que o senhor possa passar Para os nossos ouvintes Para evitar lesões mesmo Depende até de alimentação Ou alguma outra coisa, né? Que possa somar aí Para evitar lesão? É, eu acho importantíssimo Eu defendo muito Parte da hidratação Hidratação O sol aí de 40 graus É, pois é O ideal é sempre tomar uma garrafinha de água Fazer paradas a cada Aí eu coloco sempre 20 a 30 minutos Mas assim Você vai correr 10 minutos Dentro de 5 minutos Você consegue dar uma parada Porque você é iniciante Você é na testa de ponta Você consegue dar uma parada Beber água Se hidratar Isso tudo faz com que o corpo Ele responda a melhores atividades E o cansaço diminui As lesões vão estar diminuindo Por causa disso É, na verdade É com calma, né doutor? Porque as pessoas ficam Ah, chega o verão Parece que quer Emagrecer Ou adquirir um corpo Em uma semana, né? Então gente Tudo com calma no seu tempo Para ganhar a resistência Para não estressar Seus músculos e seus tendões Né? E cuidar Principalmente do tornozelo Joelho e quadril, né? Exatamente Isso é o que eu falo, né? Com calma As pessoas passam A grande parte da vida Desmejecendo Desmejecendo Parte da saúde E elas querem uma resolução rápida Em 24 horas Não querem mais de certo um dia É, eu acho que não é assim Que as coisas acontecem Eu acho que é o dia a dia, né? É um passo atrás do outro Como na corrida É um passo atrás do outro Exatamente Lembrando sempre Começar a correr Começar a correr Na real molhada Começar a correr Com o tênis Né? Até você ganhar confiança Os trechos um pouco mais curtos Lembrando sempre De hidratação E lembrar desses níveis De areia Que são importantíssimos Para evitar as visões Perfeito Correr É muito importante Correr É Sempre exercitando É, o importante é fazer Atividade física Com calma E aí todo mundo fica bem O organismo agradece E o Doutor Rodrigo Ainda me fez um resuminho No final Adorei Doutor Rodrigo Gostaria de deixar um contato Para a gente? Ah, gostaria sim Vocês podem me seguir Aí no Instagram E no Facebook Que é Arroba O Doutor Rodrigo O Doutor Rodrigo O Doutor Rodrigo Tá joia É, o telefone Telefone de contato A gente também tem Atendo em Botafogo Que é a nossa O nosso consultário É o 3236 3239 5000 E Atendo também Em Nova Iguaçu Legal Vou falar aqui O telefone É 3669 6994 E entrevistaremos Na Barra da Tijuca Também A gente vai pegar O vídeo Praticamente completo Parabéns Doutor Rodrigo Olha, qualquer dúvida Que os ouvintes tenham É só escrever pra gente Que a gente pegou Todos os contatos do senhor A gente passa pros ouvintes Queria agradecer Uma excelente semana